Chama o Fantônio pra mim aí porque está internado, um homem esfaqueado em uma briga de bar na cidade de Pescador. O suspeito do crime foi preso pela Polícia Militar momentos depois da briga. O repórter Fantônio Peço tem informações sobre a motivação desse crime, Fantônio. Uma boa tarde pra você, amigo. Excelente semana pra gente. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Boa semana a todos, Nicomédias. Esse crime aconteceu no sábado na cidade de Pescador. A Polícia Militar foi acionada porque um homem teria sido esfaqueado após uma briga em um estabelecimento comercial. O cliente do bar foi esfaqueado por um funcionário. Segundo informações, os dois tiveram um atrito e, em seguida, no meio da confusão generalizada, o ex-funcionário de 27 anos foi retirado do local. O cliente saiu do bar, foi pra casa, mas no trajeto, durante o momento que ele deslocava do bar para casa, ele foi atacado, ele foi cercado por esse cidadão de 27 anos, armado com a faca, que o golpeou várias vezes, provocou ferimentos gravíssimos. A vítima, de 33 anos, foi internada no hospital na cidade de Itambacuri. Está sendo monitorada, até agora, a informação de que ela está estável. E aí, a polícia passou a pesquisar a respeito do cidadão, o suspeito. Levantou o prontuário dele e descobriu que ele tem envolvimento em diversos crimes violentos, inclusive um crime de homicídio no estado do Ceará e outras ocorrências gravíssimas ao longo dos últimos anos, em vários estados. E é considerado, por isso, considerado pela polícia uma pessoa de periculosidade e que responde a diversos procedimentos de cometas que estão em andamento. Mas, até agora, não houve nenhuma decisão para a supressão da liberdade dele. Mas, por conta desse homicídio tentado, sim, ele foi preso em flagrante, ele assumiu o crime. E aí, perguntaram, mas por que você esfaqueou o cliente? Aí, ele disse o seguinte, que ele estava sob efeito de bebida alcoólica e não se lembrava de ter agredido o cliente do bar. Só lembra da confusão. Mas, ele disse que não se lembrava de tê-lo agredido e que não tinha motivos para agredir a vítima. Inclusive, até pedia desculpas por conta disso. Mas, a questão é que, segundo o suspeito, a vítima teria proferido algumas expressões que insinuavam a possibilidade do suspeito trair a companheira dele, a maze dele e vice-versa. Então, por conta dessas insinuações, houve esse atrito, houve esse confronto entre os dois. É o que foi relatado inicialmente à polícia. Agora, a polícia militar, a polícia civil vai apoiar esse caso. Na cidade de Pescador, em Comércio, nós vamos acompanhar. E a informação é de que a vítima, apesar dos ferimentos graves, até agora está em estado estável, em Comércio. É como dizia minha avó, né? Caçoando o outro, né, Fantônio? E a gente que é mais moderno fala que é gozação, é resenha, né? Ah, no bar, está ali jogando sinuca, não sei o quê. Cada copo bebendo lá a sua bebida de preferência. Ah, no céu, não sei o quê. É, rapaz, você não passa ali de barra que é treino, não sei o quê, não sei o quê. Ah, ué. Aí termina dessa forma. Não tinha nada contra a vítima. Mas falou isso e isso, acabei acertando aí. É daqui pra ali, pra virar uma grande tragédia aí, ó. E virar inimigos, né? Porque é um lugar pequeno, pescador. Conheço lá, viu, Fantônio? Conheço lá, pescador. Estive lá recentemente. É, vai virar uma guerra. Vira uma guerra. É impressionante. Obrigado, viu, Fantônio? Depois você volta aqui no Balanço Geral, Fantônio, Peço e Vitor Cui. A dupla dinâmica do Jequitinho e do Mucuri.